em relação à solicitação desse serviço em específico. Se tiver alguma poda que precisa ser podada, que esteja já em contato com a rede ou muito próximo à rede, deve ligar para o 0800 721 3330, que aí nós vamos planejar a equipe para ir até o local. Muito obrigada pelas informações, Alberto. É isso então, fica a dica, todo o Estado acontece esse serviço da Energiza. Marcelo. Perfeito, Ione, obrigado, bom dia, bom trabalho para você. E agora eu quero dar um recado, antes da gente encerrar o PDT desta sexta-feira. A partir de segunda-feira, o seu Bom Dia Tocantins ganha mais 30 minutos de duração. Ao todo serão duas horas de jornalismo regional para você, amigo tocantinense. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, de segunda a sexta. E você já sabe que para rever as nossas reportagens, é só você acessar o portal de notícias na internet, o G1 Tocantins, e para rever a edição de hoje, vai lá e acessa o Globoplay. Um ótimo dia para você, bom fim de semana. Em segunda a gente se encontra com mais 30 minutinhos. Até lá, um abraço para você. Bom Dia Tocantins, oferecimento, BR Distribuidora, Informática, Redes, Segurança Eletrônica e Telefonia. Palmas na 103 Norte. Música Música Música